Hoje, eu vou te ensinar a fazer uma lente macro para o seu celular. Uma lente macro é uma lente que transforma o celular quase num microscópio. Você pode ver as coisas muito de perto, de um tamanho gigantesco. Para fazer essa lente, você vai precisar de um ingrediente que é um pouquinho complicado de conseguir, mas eu tenho certeza que você vai achar, que é um copo cheio d'água. A única coisa que você vai fazer é pegar uma gotinha d'água bem pequenininha e colocar exatamente em cima da lente da câmera fotográfica do celular. E aí, é só você virar o celular de cabeça para baixo um pouco rápido para a gota não sair nem perder a forma e filmar ou fotografar alguma coisa bem de perto. Essa imagem que você está vendo aqui é uma pena filmada pelo meu celular com a lente comum. E essa aqui agora é a pena usando a super lente macro de gota d'água. E aí Bom, o que a gota d'água faz para transformar um celular comum em um celular com uma lente macro. Na hora que a gente pinga a gotinha aqui, a gota d'água se transforma em uma lente plano-convexa. O que é uma lente plano-convexa? Embaixo dela ela é plana, em cima ela é convexa. E uma lente plano-convexa é uma lente de aumento, muito parecida com essa lente aqui. A vantagem de usar uma lente dessa no celular ou mesmo em uma câmera comum é que você pode chegar muito mais perto, quase encostar a lente no objeto que você está filmando ou fotografando. A desvantagem é que você precisa de muita luz e você perde um pouco da profundidade de campo. O que significa isso? Significa que o foco da câmera fica muito curto. Você foca uma região e desfoca tudo que está atrás e tudo que está na frente. Então é um pouco mais difícil de achar o foco. O que é um pouco mais difícil de achar o foco da câmera? O que é um pouco mais difícil de achar o foco da câmera? O quanto essa lente vai ser poderosa, ou seja, o quanto você vai poder chegar perto das coisas, o quanto as coisas vão aumentar, vai depender do formato e da quantidade de água que você colocar em cima da lente. Lembrando que você não pode colocar muita água, senão ela vai escorrer, vai estragar o celular. Mas assim você pode fazer vários testes e ter vários tipos de lentes diferentes. Mais vídeos como esse aqui você encontra na próxima terça-feira no Vlog Uhul. Tchau, tchau.